Alô, é o Chão que tá falando? É ele mesmo? Você não tá reconhecendo minha voz não, homem? Uai, não tô não, senhor. Tá firminho, homem. Ô firminho, só dá doceira, senhor. Você não vai vir embora mais não? Já comprei minha passagem pra amanhã. Amanhã cedinho tô aí já. Uai, bom demais, senhor. Pode deixar que eu vou avisar o povo que você tá vindo. Tá bom, Chão. Aproveita e fala pro povo aí que eu comprei um trem aqui na cidade, rapaz, que eu quero mostrar pra vocês. Homem que trem é esse? Ah, mas se eu contar perto da graça, rapaz. Na hora você vai ver o que o bicho faz. Você não muda mesmo, hein, firminho? Sempre querendo fazer uma surpresa pra nós, senhor. Até amanhã, Chão. Ah, então tá bom, firminho. Boa viagem, tá? Até amanhã, meu filho. Com Deus, que show? Ô, firminho. Saudade de você, senhor. Ah, Chão. Ô, Chão, vem cá me dar uma pra você, Chão. Ô, firminho, senhor. Ah, rapaz, tá bom. Vamos lá vir tomar um café agora, senhor. Ô, Chão, eu tô com muita saudade de você, irmão. Mas primeiro eu preciso te mostrar o negócio que eu comprei na cidade, Chão. Esse negócio aí? É, eu tenho que mostrar pro senhor o negócio que eu comprei na cidade. Mas depois, senhor. Vamos lá, cafézinho gostoso. Não, mas tem que ser agora. Chama o pessoal lá. Aí eu vou botar o trem em cima do Fusquinha ali e já nós já te mostramos uma vez. Mas você não muda, você é muito desesperado. Olha aqui, gente. Olha que bicho. Uai, mas... Bonito demais, ó. Trem é bonito mesmo, senhor. Nem esse aqui não, rapaz. Ele tá aqui dentro, rapaz. Calma. Doido. Olha, olha. Olha, vamos mostrar pra vocês o que ela faz, ó. Você é bobo, senhor. Você tem mais de nós aí, ué. Vai ser bobo, rapaz. Parece que é da roça. Tá doido? Doido. Tira a mão daqui, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês o que ela faz. Primeiro, tem que arrumar o outro aqui, ó. Olha, dá um espacinho. Vou mostrar pra vocês o que ela faz. Pera aí. Vai ter que ficar parado assim mesmo? Fica paradinho. Paradinho mesmo. Parado. Ai, gente, bicho doido aquilo lá, hein. E trem esquisito, rapaz. Pera aí, senhor. Onde vocês vão? Você tá doido, feminino? Você que conhece o bicho, tá correndo? Eu que não vou ficar de f...